Olá pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio junto com o Marcelo, Gabriel e Mauro. Hello! Gente, estamos aqui com o Curbo Air Ride no canal. Esse jogo, ele é de Nintendo GameCube, é um jogo de corrida do Curbo. Ele é muito obscuro, assim, ele tá naquela categoria cinza dos jogos que ninguém conhece, ninguém sabe que existiu. No fundo do iceberg. No fundo do iceberg do Curbo. No fundo do iceberg do Curbo, exatamente. Pra gente conseguir gravar essa gameplay pra vocês, gente, estamos usando o método não oficial, tá bom? Pra gravação do Curbo Air Ride. Eu vou deixar esse vídeozinho, então, eu vou explicando pra vocês, meninas. É mais fácil, né? Porque a galera sabe, tá bom. É, ó, ser só o analógico e o A. O Curbo, ele corre automático, ele acelera automático, a gente não precisa fazer nada. Se você apertar, ele vai carregar um turbo, só que ao mesmo tempo, o seu veículo para. Então você tem que tomar cuidado, você tem que escolher os momentos que você quer apertar A, entendeu? Tá. Pra você carregar o seu turbo. Ah, mas pode ficar apertando. É, tipo assim, ó lá. O A, você usa pra fazer o drift e você vai carregar uma barrinha, que é o seu turbo. Só que ao mesmo tempo, o seu veículo, ele fica mais lento quando você aperta o A. E você tem que ir acostumando. E tem que usar com cautela, né? Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não. É, você vai usando com cautela. E o A também, ele interage com todos os objetos, com tudo da fase. Os bichinhos que vão estar voando, você apertar A perto deles pra sugar. E aí o Curbo, ele já vai automático. Se você sugar e o bicho não te der poder, ele cospe direto. Tipo assim, não tem como mirar nem nada, ele só cospe reto. Os turbos também, quando a gente passa por turbo na pista, ele também, você tem que apertar A quando você estiver passando por cima do turbo pra acelerar. Tem uns corta-caminho também, umas coisas que vão estar no chão, que você se apertar, você libera outras partes da pista e tal. E é basicamente isso, né? Se tem alguma dúvida. Então, há dois botões, porque um que a gente move e o outro que faz o resto. É, não é, não é. Eu achei que era dois botões de ações sem ser o de mover. Entendeu? É, e aí vão ter partes da pista que a gente vai ficar voando, entendeu? Aí você pode voar assim, pairando. E aí a gente usa o analógico pra cima e pra baixo pra você ir controlando o câmbio. Ai, não. É, não tem muito mais o que explicar, gente. Vocês vão entender jogando mesmo. Pra começar, vamos colocar a primeira fase pra vocês pegarem o jeito. E eu recomendo todo mundo apertar pra entrar no jogo. Isso. Vocês são o quê? Eu sou o P1. Na verdade, eu sou o P1 porque eu apertei primeiro. Eu sou o P4. Eu sou o P2. Eu sou o P3. Peraí. Peraí, não tem quem eu sou. Ó, eu sou o P1. O Gabriel é o. É isso. Eu sou o P4. E você é o 2. Eu sou o 2, é. Pra essa primeira fase, eu recomendo todos vocês usarem a estrelinha amarela, o Warp Star, porque ela é a padrãozinha do jogo, entendeu? Tipo, ela é o veículo. Ah, o carro também muda? É, e aí cada... Aí que tá a coisa do Carver Ride. A graça desse jogo são os veículos. Cada veículo tem sua forma de jogar. Tem alguns veículos que não fazem drift. Tem outros que fazem até demais. Tem outros que pra fazer o drift, o carro para. E aí você tem que, tipo... É uma coisa muito louca, gente. Ah, explica ali, ó. Não pode carregar, mas dá bons pontos. É, explica sim. Tem alguns que vai ver que... Irmã, deixa uma charada. Não é uma explicação. Deixa uma charada. Entendeu? É uma coisa, uma vibe assim no ar. E se vocês apertarem o Y, você pode trocar a cor do Curbo de vocês. Entendeu? Você pode escolher qual cor do Curbo você quer. Lembrando que a gente não pode ser a mesma cor de Curbo, tá? É, o Curbo verde. Ah, eu vou ser o azulzinho, então, porque eu gosto do azul. Preparados? O handicap a gente não muda, porque é a velocidade. Vamos deixar todo mundo no máximo mesmo. Preparados? Preparados. Já é uma dica pra vocês, quando eu fazer o 3, 2, 1, não precisa acelerar, não precisa apertar, não precisa nada. Deixa ele ir sozinho. Porque vocês não vão ficar pra trás. Vandas e merdas, vamos lá, bonitinhas. Começando aqui os trabalhos de Curber Ride. Ai, já começou o frenético. Fui eu, peguei o Curbo cantora, o Curbo Inês Brasil aqui, gritando pra todas vocês. E aí, se você tiver, se o Curbo sugar um bichinho e tiver com um chapéuzinho, ele, você aperta o A pra também usar o poderzinho dele, entendeu? Aí o A ele não usa automático. Ó, passei duas bonecas aqui, ó. É. Sai. Ui, eu rodei. Claro. O que que eu pertei? É você, amor? Ah, seu danadinho. Ai, eu rodei de novo. Olha, eu vi só por aqui a roda na azul. Que isso? O que que você tá fazendo? Então tu não passa? Bati numa otária. Ó, vou bater de novo. Vou bater de novo. Vem, vem, vem. Eu quero bater de novo. Ó, eu tô espinhosa. Nossa, eu tô assim. Lá no fundo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Meu Deus. Roda. Que surubão de câmbio é esse aqui, meu pai? Tá igual o peão do baú lá. Eu tô mesmo, viu? Terceira volta, bonitinha. Ai, nossa. Fui eu, rodei pra você, tá? Quase eu acertei estrelinha em você. Muito bom, voando. Bem lua de cristal. Não, 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 não. Tem poucos bichos nessa fase. Essa fase tem tipo assim, você consegue ser o espinhento e tem o poder de cantar também, eu acho. É, o de cantar. É, o de cantar a gente quer te pegar. Eu consegui. Eu peguei no iniciozinho. É. Uh, aceitei você, amor. Acertou? Cadê, cadê, cadê a bonita? Eu ganhei. Nossa. Nossa, eu fiquei em terceiro lugar. Eu fiquei em última corrida inteira. Você me passou no finalzinho. Sabe por quê? Você ficou usando o seu poderzinho e ficando lento. Ó. É verdade. Nossa. Como que é? É porque ele ficou usando o espinhozinho e esqueceu que tava logo atrás. Aí quando você apertar, você fica mais lento. Aí eu passei. Nossa, eu tentei fazer uma coisa assim. Ah, deixa eu apertar várias vezes que vai dar tipo vários buches. Não. Pra você conseguir fazer o buches, você tem que carregar mais. E aí pra você carregar mais, o seu veículo fica lento, entendeu? Pra continuar, só apertar Start. Isso. Ah, agora. E aí, qual foi a... Agora eu entendi. Entendeu, minha filha? Vocês entenderam que esse jogo, ele é simples, mas ele tem um... Aham, ele tem um negócio. Ele é simples. É, é. É. Agora, gatas, vocês podem escolher o veículo que vocês quiserem. Tem alguns veículos com porém. Eu não vou deixar vocês escolherem nessa gameplay, porque eles são completamente OP. E aí não vale pegar. Ó, eu vou apertar... Meta Knight. Não, o Meta Knight pode. Meta Knight pode. Ó, os veículos que vocês não podem pegar é o Dragoon. Ah, ele é tão lindo. Ele é maravilhoso. O que ele tem de bonito, ele tem de OP. Então a gente não pode usar. Tá proibido de usar. E o Hydra também, ele é bem OP. Não pode usar ele. Qual? O Hydra, esse aqui, ó, do cantinho. Ah, tá, tá. Isso. Que tem um chifrezinho. Aí agora, o que eu recomendo vocês não usarem nunca. Porque é muito difícil. É, que pelo menos eu não sei usar. Talvez vocês possam aprender a usar, mas eu não recomendo. Que é o Egon Star, que ele não consegue fazer drift. Tipo assim, ele tem alguns pontos bons, mas quais? Qual é a charada? Fala! É. O Compact Star, que é a estrela com os Bacons a mais. Entendeu? A estrela mais pesadona. É. Tem esse Bulk Star, que ele tem... Ele tem combustível. Então, pra você ficar recarregando combustível, você tem que ficar constantemente fazendo drift turbo. E se você perder, você para no meio da fase, porque acaba sendo... Acabou, né? Se o seu combustível é... Combustível é sete reais. Exatamente, minha filha. É caríssimo. É o carro do Brasil. É. Total. Ah, acho que o resto... Tem esse aqui debaixo também, ó. É, esse aqui, né? Não de bola. Rocket Star. Desliza igual sabão. Desliza... Ah, esse aqui? Esse aí? Não, esse menino não pode usar. Tudo bem. Ah, pode? É, assim... Ele desliza igual sabão, mas se você quiser, você pode usar ele. É, se você quiser usar, pode usar. Fica à vontade. Todo um pronto? Pronto. Ah, meu Deus. O Meta Knight é só o Meta Knight, né? Oi? Ah, não é a motinha? Não é só ele. O Meta Knight é ele voando. Ah, tá. Nossa, eu já comecei em terceiro, né, gente? Comecei na derrota. Ah, amor, você ia sugar o poder que eu queria pegar. Toma, toma, elétricas! Você sugou na minha frente. O elétrica tem como você carregar se você ficar movendo o analógico, viu? Tá. Se você mover o analógico, olha lá, você vai carregando o poder e aí você pode atirar nas inimigas. Ah, que ó... Nossa! Ele vai ficar mais poderoso. Boa ideia. Ai! Foi em mim, né, seu sacado? Acertou? Que isso, tô caindo... Não, tô tudo tranquillinho. E aí, gatas? Nossa, eu tô dando... Eu dei uma... Wrong turn ali. A maioria das fases nesse jogo, elas têm parede invisível, então não dá pra cair, mas nem sempre. Às vezes você vai cair. Mas na maioria das vezes... Eu caio igual a jaca podre. Ela tem uma parede invisível. Nossa, o que que é o P4? É o Mauro? É difícil jogar. O King Dedede? Ah, porque ele tem uns bacons, né, gata? Ele é um personagem mais pesado. Mas ele... Como ele usa uma motoquinha, ele não voa muito bem. Mauro, eu sei que é o King Dedede? Não, eu sou o Meta Knight. Ui? Ah, tá... Ah, tá... Não, você é o Meta Knight. É. Tô disputando com você, então, hein, bonitinho. Gente, eu não entendi nada desse cara do Meta Knight. Eu tô bem atrás de você. Ai, tia! Essa é uma frase que você vai falar bastante no jogo do campo, Mauro. Se prepara. Nossa, esse meu kart... Nem é um kart, né, gente? Mas, enfim... Isso é o quê? É uma moto? Não, é uma estrela, só que é uma estrela estranha. Eu não tô conseguindo... Eu tô vendo o P4, hein? Ela dá uns deslizes meio esquisitos. Tô vendo o P1 também. O P1 é você, não? Não, é você. Não, não sou eu, né? Tô logo atrás. Gente! Ei! Eu tô... O Mauro tá arrasando, ô Mauro. O Gabriel acabou de me passar. Ô Mauro! Passei? Não, passou não. Vai passar agora que eu caí de novo igual a trouxona? Eu acho que eu acertei o Mauro, hein? Acho que eu acertei a bonitinha. Acertou ninguém, não. Acertou nada de ninguém. Cadê? Cadê? Tá chegando, hein? Oi, bonequinha! Saco! Essa minha estrela é muito esquisita. Nossa, a minha é terrível. Turbão, turbão. Nossa, Mauro, eu tô lampendo o Meta Knight. Vem cá, bonequinha. E o Meta Knight e o King Didi, como vocês já poderam perceber, eles não fugam poderes. Porque não tem como eles pegarem o poder do Corbo. Toma, toma, toma. Sentadona, sentadona. Olha quem tá aqui. Olha, boneca, espada. Ai, eu fiquei pra trás. Não, Mauro, não! É! Não! Esse cara é muito fácil, na verdade. Olha o colado contigo. O Meta Knight, ele é um pouquinho roubado. O que você achou? É, eu achei um pouquinho roubado. Mais ou menos, então. É porque assim, na hora que você entende o que ele tá fazendo, aí... Aí pega o jeito, né? Aí é bem fácil. Mas é que o Meta Knight... Porque ele não dá turbo. O quê? Ele não dá turbo. Não. Mas aí você tem que ficar batendo nas coisas. Aí quando ele bate, ele vai tipo assim, voando. É porque ele tem a espada constante, né? Ele tem a espada constante, né? Aí ele consegue bater em tudo a qualquer momento. Gente... E aí? Amei! Amei, gente! Ó, gente, eu sou roubado! O que você achou do King Didi? Bem tão roubado assim. Com o quê? Bem tão roubado assim. Em último, eu acho. Acho que eu vou com a moto sabão. Sério? Não é uma moto, na verdade, né? Eu vou com a... Com a... Com o sabão. Com o nome desse trem esquisito aqui, ó. Sabe aquele resto de sabonete que a gente deixa no banheiro? Fica fininho? É esse daí, né? Rocket Star pode escolher, né? Deixa eu ver. Rocket Star? É. Eu não recomendo, mas se você quiser, sim. Ah, você não recomenda? Não recomendo, mas... Não é OP, não. Não é... Ele é diferente de OP. É porque, na verdade, ele... Pra você... Ele solta um boost muito grande, mas pra isso você tem que carregar sua barrinha toda. Pra ele carregar a barrinha toda, leva um tempo. E ele fica parado. Então, assim... Entendi. Você pode usar ele se você quiser, mas não... Choices. Mas é uma Choices, entendeu? Aí vamos. É uma Choices. Ah, gosta sim, gosta de desafios. Ah, quem sabe, né? Eu já ganhei uma mesmo, já tô feliz. Ah, entendi, bonequinha. Eu também ganhei uma, então. Nossa, se o microfone estiver cagado, vocês ignoram, tá, gente? Tá deslizando na minha boca. Ó, amor, eu sei que é esse P2 bonitão aqui. Eu sou. Virei um pneu agora. Nesse minuto. Lindo. É uma amassabilidade do campo, que ele vira um pneuzão. Muito legal. Com um pneuzão. Oi, 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 oi. Esse aqui é bom quando tem fase com muita curva. É. Assim, todas tem bastante curva, né, Gata? Só que aí depende. Porque, você pode reparar, demora pra fazer os negócios. Qual é, amor? Tudo bom? Tudo ótimo. Ele não suga também ninguém? Você tem que ficar bem pertinho pra... Nossa, eu não consigo pegar o corte caminho. Você tem que ficar bem pertinho pra açugar os bichos. E aí, você tem que ficar pressionando no ar pra açugar. Nossa, gente, esse carro realmente... Ouçam o Tudio. Então, Mauro, foi um Choices. Nesse jogo, pode ouvir o Tudio. Nesse jogo, eu sabia que você... Minha moto parando, o que tá acontecendo com ela? Ô, amor. Sua mão? Minha moto! Isso é ler? Não, minha moto tá ótima. Minha moto tá ótima. Mas minha moto que não tá muito bem. Pra fazer drift, ela parou? Ela parou? Pira pneu. Meu Deus. Microfone, gente. E eu tô... Igual um sabão... Gente, eu tô fazendo Trink-Tonk. 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 Porque eu não consigo controlar esse kart... Não kart. Esse veículo direito. Ele fica batendo nos trens. Ele fica como se fosse uma bola de pinball mesmo, gente. Ele não tem drift nenhum, tipozinho. Ele é literalmente um sabãozinho rosa. Ele fica escorregando. Muito. Então... Eu tô nos cantinhos da fase. Então, isso que é o feeling dele. É. O rível. Mas, pelo menos, ele tem a aceleração constante. Eu prefiro um veículo que não faz drift direito. Nossa, perdi de novo o negócio. Não, e eu ativei o seu porta-caminho. Então... Eu desativei, na verdade. Eu prefiro um que tenha aceleração constante, que eu não consigo controlar direito, do que tem um que tem que parar pra poder fazer o tubo, né, Mauro? Mauro até quieta. Legal, legal, legal. Ó, foi avisado. Ai! Vocês, se vocês quiserem, vocês podem desafiar a si mesmos, com veículos mais difíceis. Tem outros veículos mais gostosos que eles. Ó, mas eu não vou passar em último, não. Vai botar em terceiro. Ah, Gabriel, é porque... Prefera, hein? Não, então, é porque, na verdade, é esse veículo que você pegou também. Ih! Ele é meio ruim, né? Apesar de que eu não sei o que ele faz, eu sei que ele também é ruim. Teoricamente, ele é rápido. Teoricamente? Bem teoricamente. E aí, o que vocês acharam dessa fase? Ó, eu gostei. Duna, né? Duna. Planeta Duna. Eu acho ela esquisita. Não sei. Ela tem as quatro caminhos que eu não consegui pegar. A conta é mais difícil. Sim. É difícil de pegar. É bem difícil. Agora, Frozen Hillside. Ih, escorrega essa fase. Escorrega. Entra de anão. Escorrega. Ai, ai, ai. Eu acho que pra última fase, que é a fase especial, a gente pode fazer uma partida zoeira e todo mundo ir de dragão. Ai, ó. Animo. Mas só na última fase, não é agora? Ah, é. Ah, não. Só na última fase. Agora, não. Eu vou, então... Eu vou com o King of the Gemma. Eu vou com essa estrela aqui, ó. A tua toquinha. O que você achou da laranja? Eu odeio. Quem que é o P3? Eu. Você tem certeza absoluta que você vai usar essa? Não. Não, pode seguir. Pode seguir. Girls, stop. Shadow Star é OP. Shadow Star é boa. É boa. Não achei OP, não. Mas não é OP, não. Não, mas ela é boa. Ela é melhor do que o Gabriel tá usando. Eu vou de confeito. Vamos lá, vamos lá. A gente gosta assim. E por que tu do lado de lá agora? Amor, eu acho que isso depende de quem apertar primeiro. Entendi. Ai, gente, isso aqui tá uma confusão. Na edição, vocês vão ver. A facecam vai estar direitinho. Quem é King aí, né? Os personagens. Ai, gente. Gente, eu fui burra. Eu também fui. Não, não, não. Pessoal, eu, gente. 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 Eu posso falar o que aconteceu? Não, você é o roxo, não é? Não, não. Você é o roxo ou você é o verde? Eu sou de casa. Eu sou tela de casa. Eu mudei de cor do meu câmbio. Eu pensei que eu era o verde. Alguém escolheu o verde, é... Entendeu? Entendeu? Então você continua na mesma tela, né? Continua. Bonitinho. Bem boneca. Gostou? Nossa, pior que uma toquinha no gelo, gente. Uma toquinha no gelo não consegue fazer nada. Vou mostrar que dá pra fazer, gente. E o King Didi também não pega poder, né? Eu só consigo bater nas pessoas quando estiver perto delas. Os micropones, Jesus. O que é o P4 aqui? Tá todo otário. O que é o cabo verde? Toma, cabo verde. Bati. Adivinha quem que é o P4. Quem que é? Bem bonitinho. Ah, é o Mauro, óbvio. É, o verde só é. Óbvio. E aí, Gabriel, o que você tá achando desse veículo gostoso de fazer drift? Ele para. Nossa, mas o meu também tá... Gente, gelo, né? Não, a gente tá ficando brincando muito. Ô, Mauro. Oi. Você quer... Não, quero nada não. Ah, é, quero nada. Quer brincar na neve? Isso aqui é um martelão na neve? Martelo, martelão, hein? Pior que o Didi já é meio lerdo, né, gente? É. Ele é meio lerdo, né? Eu tô tentando a meia hora alcançar o mal, mas eu não consigo. Eu não consigo. Vamos lá. Ah, dá pra trocar de linha. O quanto você tá aqui? Ah, eu não sabia. Descobri isso agora. Eu tô fazendo todas as curvas erradas. Nada. Eu tô preso num canto. Tô preso nessa cidade. Ai, bonitinha. Opa, tem alguém que... Eu tô vendo P1, P4 aqui na minha frente. Você não está conseguindo fazer as curvas. Ai, gente... Ô, Mauro! Sai, Mauro! Meu Deus, gente. Pera aí. Ai. Mauro. Uhuuu. Gente, você tá muito rápido. É o Mauro, velho. Eu tô tentando pegar o Mauro. Me espera, hein. Toma, Martelão. Toma. Por que você tá me batendo, cara? Ai, eu fiquei preso. Ai, ó. Eu fiquei preso. Que saco. Não, não, não. Maru, tá aqui. Tubo. 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 Ó, tô logo atrás aqui. Gente, eu não apertei tubo uma vez. É assim que se joga. É perfeito. Esse é o jogo de fazer criança. Carta branca. Toma. Tá aí um controle sem funcionar pra ela. Aí a criança passa em primeiro lugar. Ah, então você acha esse jogo muito fácil? É que eu achei ele muito engraçado. Eu não tenho essa pra você. Entendeu, gata? Isso aí é o Curb Right. Então, é um conceito. É um conceito. Um conceito drag diferente. É. Entendeu? Ele é bem alternativo. Gente, nós, por exemplo, assim, mas igual, eu lerdei. Tenho essa faca. E o Gabriel ali fez um cantinho. É que ele é bem quadradona, né? Então eu podia ter usado tubo e eu não usava. É. Mas eu fui. Eu fui indo, entendeu? E eu ainda queria de você. Gabriel, você tá indo ao contrário, Gabriel? Eu volto. É porque esse kart, Gabriel, olha lá. Quando ele para, quando ele vai fazer o drift, o kart para. Então você vai, né? Isso. Aí você muda a direção e continua. Tipo, o kart é muito veloz. Tipo, ele é rápido. Mas pra você fazer o drift, é um rolê. Entendeu, menino? É um conceito. É um rolê. E você gostou da sua motaquinha? Eu gostei. Eu só não gostei da confusão que eu fiz no início. Porque como eu mudei de verde, eu pensei que eu tava lá e eu não fui. Você achou que era verde? É, porque a minha conta então era verde. Ah, é? Aí você mudou pra verde. Aí foi pra lá. Você literalmente tá um minuto de diferença. Foi o meu jogo. Eu fiz um jogo com você. Jogo mental, né? Apertas nativas. Entendi. Olha. Liberamos. Tem challenge pra fazer nesse jogo. Entendeu? Ó, naquela época já tinha a Trophy. Sim, é porque esse jogo, gente, ele foi construído no mesmo layout, mesmo design, do Super Smash Bros. Melee. Entendeu? Tanto é que, inclusive, quem aí que tava assistindo esses vídeos, esse é a gameplay. Conhece o Smash Bros. Melee? Já se identificou com o menu, com o layout, com tudo. Que é a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Agora todo mundo, o Dragon 1? Agora é o Dragon 1? Não, não. O Dragon 1 é na próxima. Não ficou uma toca vermelha, né? Eu vou com o negócio que o Gabriel tava usando. E eu vou de amarelinho. Eu vou de vermelho, não é? Ele é bonitinho. Não, eu vou continuar indo no meu jeito. Pelo amor de Deus, eu esqueci que era essa fase. Nossa, eu ferro. E essa fase é difícil? Ah, gente, é tipo o castelo do Bowser, né? É a fase de lava. Ai, ai, ai. Toda fase de lava é difícil. Primeiro que eu não tô conseguindo enxergar o direito. Eu não sei o que é fase aqui. Não é? É escura? Aham. É. Ai, gente, é porque a janela tá aberta. Roda o DVD. Exatamente. Pra nossa facecam ficar bonita no vídeo pra vocês, gente. Só que aí na televisão ela fica escura, a gente não consegue ver direito o que que tá acontecendo. Ui, quase eu caí na lava. Todas as coisas. Uh. Ela tem vários caminhos nessa fase, meu gatinho. Gosto. Vários momentos diferentes pra vocês escolherem. Ela é versátil. Ela é. Ai. Uai, mas você cai na lava que não mata, não? Que isso? Não sei. Não, acabei de caminhar nela. Caraca, boa. Você não morre, não, mas você fica pegando porra. Lento, é. Entendi. O que é o P4? É o Mauro, né? É. A bonequinha. É, não. A lava não te machuca. Ai. Não te machuca. Você só... Nada mais te abala. Você tomou dano, na verdade. É, porque tem uma parte ali que andar nela, né? É, sim. Ou você anda ou você voa, né? Tem como você voar. É, não. Meu carro... Eu tô andando. Seu gato tá tombado. Tô tombado. Jogada. Arradada. Ai, eu ganhei um negócio que faz o Kobi dormir. Esse... Esse... É armadilha, tá? Nesse jogo. É armadilha, tá? Gato. Porque você não consegue fazer nada quando você tá dormindo. Gente. Esse carro é uma tragédia, velho. Eu tenho que ficar parando pra poder ficar virando, velho. Que coisa horrorosa. A moto não voa, né? Ela... Um pouquinho menos do que os outros. Mas se você apertar... É porque, gata, se vocês estiverem no ar e apertar, vocês caem. Diretão. E aí a motinho, ela... Agora eu não sei. Mas a motinho não voa, não. Um moço brevodinho. Um pulinho. É, um pulinho. Tipo um pulinho. Não tanto quanto os outros, né? Nossa, tem um bicho muito esquisito, gente. Eu tô parado pra quê, Jesus? Eu fiquei... Eu achei que era que eu era a pista. Fiquei parado, amor. Não, não tava nem fazendo drift, hein? Tava parado porque sim. A gente vê um dragãozão passando aqui em cima. Não, Turro. O quê, Mauro? Você tá tranquilinha? Ai, o tubo que eu não peguei. Toma. Turro. Tô vendo todo mundo aqui pertinho de mim. Amém. Amém, senhor. Ai, gata. Você ficou em segundo. Arrasou. Arrasaste, bonita. E esse jogo também é muito dinâmico, né? Tipo, as coisas acontecem muito rápido. Nossa. Você não tem tempo pra respirar nem pra fazer nada direito. Eu acho muito bonitinho que toca a música de vitória do campo. Um pouquinho diferente, né? Era uma moça. Ela foi progredindo ao longo dos anos. O Gabriel tá em última em todas. Gabriel, se eu fosse você, eu usava o Meta Knight. O Meta Knight OP. Você pode tentar usar o Meta Knight agora. Se você quiser, Gabriel, nessa fase, eu deixo você usar um Kart OP, que não seja o Jargun. Se você quiser, você pode usar o Hydra. Só o Gabriel. Só o Gabriel. Se o Gabriel for o P3, então eu deixo. Quem que ficou... Quem que for no último lugar em todas as corridas. Eu deixo. É, então, eu deixo. Tá. Eu vou ser... Eu vou ser a Jetstar. Gente, será que eu tento usar esse Wagon Style? É horrível. Será que eu dou uma chance pra ele? Ah, eu acho que deve. É bonitinho. O que ele tem de fofinho tem de nível. Ele parece o Mouthful. Parece. Ah, talvez a inspiração. Não, mas esse jogo vem em 2003. Esse jogo vem em 2003. Ó, eu tô de motoca. É, minha filha. Ó. Eu tô vendo aí. Gabriel, nesse jogo... Ah! Peraí. O que é isso? Eu ia... Tadinha, porque eu ganhei o... Eu falei, Gabriel, usa esse veículo. Mas eu não ensinei como funciona esse veículo. É o seguinte... Pra ele funcionar, você tem que carregar o tubo todo. Aí, quando você carrega o tubo todo, ele vai... Entendeu? Quer que eu star over ou você quer tentar daí mesmo? Ah, star over. Star over. É melhor, né? Mas é porque... Star over. Quando... Quando... Você tem que carregar o tubo todo, olha o que que vai acontecer. Ai. Esse tem que constantemente ficar fazendo isso, viu? Pra alcançar a gente. E essa moto aqui queimando um monte. Ah, eu tô com o corpo passarinho, britinho. Eu também. O que o passarinho faz, inclusive? Ele vai mais rápido. Ah, tá. O poder te deixa mais rápido. E ele voa também, né? Entendi. Então você... Você fica um pouquinho mais rápido que você sai voando. Nossa, irmã! Fui sem querer. Olha, tô levando aqui. Que isso? Ah, eu tô tranquilinho. Eu achei que esse carto fosse pior. Ele só não faz nada mesmo, gente. É uma motinha, um quadrado pra você não fazer nada. Nossa, o Gabriel não passou. Por que será? For the first time in forever. Estou do briso. É uma motoca quem tá usando. Estou cheio de curvas essa coisa. É, minha filha. E vocês estão... Atrás de mim, meu! Vocês estão percebendo que o layout da Assassin's Creed é bem loucona, né? É. As pistas desse turbo, gente, é tudo assim. Olha lá o turbo, Gabriel, meu Deus. As vibes esquisitíssima. Ah, mas agora eu deixei descarregar tudo. Eu vou ficar um século aqui. Então, esse é o ruim dessa moto. Ela é super velo... Não é moto, não. Ah, vocês entenderam. É uma hidra. Esse trem. Esse trem. Ele... Ele não tem velocidade. Quando você pega o turbo. Eu tô vendo vocês. Que bonitinhas. Consegui que sai voando? Consegui. Voando assim, né? Podô piano. Igual o piano do baú, gente. Ui, piano do baú. Ih, gente. Nem com essa... O que é que tá acontecendo? E aí, Gabriel? Será que ficou com Deus? Gente, tô entendendo nada isso aqui. É o que você tem que carregar tudo. Você tem que literalmente carregar tudo pra depois ir soltando e ir usando mais e mais. Além, apesar de ela ser bem OP, ela também tem que ir controlando ela pra não acabar o tubo, entendeu? Ó, se eu tava em segundo. Gente, eu entendi nada nessa fase. Essa aqui é bem... Arrengoroll. Uma obra de arte novo. Entendeu? É uma obra de arte abstrata. E aí, Gabriel? É o quarto lugar de novo, amor. Gabriel, a próxima fase que a gente vai jogar, vai ser dragão. Você está permitido. Nessa próxima fase, você pode usar de algum. Mas se você não chegar em primeiro, Gabriel, aí não tem o que fazer. Não, mas essa aqui, gente, olha o mapa. O mapa é terrível. Nossa, eu devia ter olhado. Eu nem tinha um que tinha um mapa ali. É porque não tem o mapa na fase mesmo, né? É, é mesmo. Ah, então eu vou com... Eu vou mudar a cor. Vou de verde. Eu vou com Winged Star. Eu acho que eu vou com ela. É bonita? É bonitinha, né? Vamos lá, hein? Gabriel tá com o dragão. Nossa, esse canto é azul, Jesus. Agora vai. Olha lá, o Gabriel já passou todo mundo. O Gabriel já passou todo mundo. A música. A música do Gabriel é muito boa, ó. Pegamos. Xablau. Nem sei se pegou, acho que não pegou ninguém. Não, que derrota. Eu tô tentando alcançar o Gabriel, mas o Gabriel já tá na... Vai por aí, tá longe. Alcancei. Nossa, que loucura. Olha que loucura, que loucura. Gente. Olha as loucuras. Eu não tô conseguindo nem fazer drift de jeito. Oi, Gabriel. Que lindo esse dragão. Oi. Tem umas curvas dessa fase que é fechadona, viu, bonitas? Super. Que isso? Gente, eu vou conseguir fazer nada. Nossa, eu acabei de ir ao contrário aqui. Que isso, eu bati em alguém e voltei um tanto pra trás. Alguém bateu em mim e aí me ajudou. Tem várias curvas em uma essa fase, viu? Você tem que fazer o drift de sal. Essa não tem como, né? Essa aqui te obriga a fazer drift de sal. Nossa, eu acabei de dar um tubo ao contrário aqui. Que isso, Gabriel? Vou ficar em último de novo. Não, Gabriel, você tá com a dragão. Eu dei um tubo ao contrário. Eu tô continuando aí o contrário. Gabriel. É a dragão, hein, gente? A dragão. E vem aí. Bichinho. Eu só gale não conseguiu. Ó, eu tô carregando. Agora eu aprendi a carregar esse trem. Conseguiu bonitinho. Consegui, ó. Ó, ó. O poder de raio, né? Aham. Quando você carrega ele ao máximo, ele solta tipo em câmera rata. Onde que eu tô, Jesus? Vou forçar o olho meio segundo ali. Você falou que essa fase tem um gordo. Não vi. Essa fase tem um gordo. Ah, não. Acabei de passar por ele. O gordo tem algum. Ele me bateu. É o gordo, sou. Esse P4 aqui, loucaço. Quem que é o P4? Eu. Mal. Acertei, acertei, acertei. Acertou o vagabundo ali. Gosto, não. Gosto. Nossa, que ódio. Faz que eu passei primeiro. Gabriel. Gabriel. Com a Diogu. O que você achou da incrível experiência de usar a Diogu? Ó, maravilhoso. Foi ótimo quando eu usei o turbo. Foi na direção. Ó, então. Mas antes de você cometer esse erro de ir na direção contrária, você tá vindo primeiro, né? Você tá vindo primeiro, né? Tava. Sim. Quer ver? É, falta duas fases. As duas últimas fases, sim. Se você quiser, você pode usar a Diogu de novo, tá, Gabriel? Só se você quiser. Se você não quiser, você pode usar outros Eiclus também. Ah, eu vou usar a Meta Knight. Ou eu gosto de Meta Knight? Eu posso usar a Diogu? Não. Você não. Você e o Mauro não estão permitidos. Só o Gabriel. Na última fase, que é depois dessa, a gente pode. Todo mundo vai de Diogu. Tá, eu vou de... Que é a fase minha. Dessa aqui, desse bichinho aí. Que bichinho? Essa... Como é o nome desse trem? Esse trem aqui? Não. Shadow Star? Shadow Star, isso. Eu vou com... O beago hidratar, porque eu tenho que ganhar essa. Ah, gente. A Willy Scooter. Então, ah, já que vocês estão indo de... Não, mentira. Na verdade, só o Mauro tá com... Tótoquinha. Ah, eu vou de Diogu, então, aqui, exatamente. Não. Não vai. Eu vou com... Essa aqui. Essa aqui é Burutsu. E eu vou com o Carbo vermelho. Azul. Que é a minha cor favorita. Essa fase é loucaça também. Eu gosto dela. Verba é maré. Vamos lá, vamos lá. E esse Meta Knight aqui me batendo? Que dica. Que isso, gente? É o Meta Knight loucaço. Gente, eu tô em quarto otária. Ué, eu não entendi essa... Uh! Do lixo ao lixo, Mauro. Congelei alguém. Do lixo ao lixo. E esse P4 aqui que eu tô batendo? Ah, por que você tá batendo em mim? Ô, Mauro! Ô, Mauro! Ah, eu tenho que pegar poderzinho, gente. Tenho que pegar poderzinho. A música. Mauro me passou. Mauro. Vou carregar meu poder. Gente, essa fase é loucaça. Ela é muito loucaça. Essa é a fase do surto, gente. Nossa, total. Nossa, o Mauro já tá na PQP. Mauro, volta aqui. Caraca. Ai, eu batendo... Eu tô batendo no teto. Eu saí voando. Muito louco. Ai. Gente, tá impossível alcançar o Mauro. Olha. Bonitinha. Mauro tá de hacker. Peguei, peguei, peguei. Tá praticamente. Uh! Joguei um bombão. Acertou alguém? Não. Em mim, não. Vai acertar. Agora eu vou jogar outro. Vou jogar outro. É um saco acertar poder nas pessoas nesse jogo. Porque não dá pra mirar. Ah, não. Mas o tamanho da bola que eu joguei. Ui. Nossa, gente. Chega aí, Mauro. Chega até surpresinha pra você, Mauro. Droga! Não pegou, não pegou, Mauro. Vem cá. Mauro. Saco. Nem sei se pegou. Acho que não. Você também tá com raio. Qual é? Ai, tô voltando, tô voltando. Ai, gente. Gente, socorro. Socorro. Nó. Ficou agarradinho aí, Mauro? Não, porque agora que eu entendi como funciona o carro. Meu Deus. Tô me sentindo um pimbolim, gente. Tá indo pra um ladroto. Aham. Só bolinha, literalmente. Gente, a transição do cenário achei super suave. Bonito, né? Ou você tá sendo erônico? Você tá sendo erônico? Não, é bonito. Só que ela passa de uma vez na frente do seu olhinho. Pum. Do nada, né? Já muda de tudo. Ah, amor. É GameCube, né, gente? Inclusive, eu não sei se eu cheguei a falar isso com vocês. Tá falando agora ou não no final do vídeo? CurbRide é de GameCube, tá, gente? TurbRide é de GameCube, né? CurbRide é de GameCube. CurbRide. Vai passar não, Mauro. Vai passar não. Não, não! Mauro, sai, sai!... Não! Mauro, não, não, no finalzinho, não, Mauro! Não, não! Mauro, sai, 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 sai! Não, não, no finalzinho! Não, no finalzinho! Fafou no finalzinho! Ah, deu nada. Não pode! Esse jogo aqui é paciência, é calma, não pode. Nossa, ele é tudo o que eu não tenho nessa vida, gente. Cheguei em quarto. Muito bom, Amor, muito bom. O que você achou dessa fase incrível? Você chegou em quarto? Cheguei! É, Gabriel, olha aí. Você passou coladinho com a gente, na real. Olha lá, Túlio. 0,2 em show e você 0,2 em 90. Milésimos. Milésimos de segundo. Eu amo. Eu acho que na primeira fase, eu e você, a gente passou por tempo curtíssimo também. Ah, é? Gente, agora Nebula Belt para finalizar esse gameplay incrível e fantástica. Ela é um infinito. É. É a fase mais chata. Porque não acontece nada com ela. E aí, é claro, a gente vai de dragão. E aí, como funciona ele? Você falou que tem que carregar mesmo. Ele? Nada, só ir. Você vai, você sente a brisa. É só você curtir. Você sente a vibe. Tá bom, então. Olha que linda. E você bate nas inimigas. Gente, nós estamos indo de dragão nessa fase porque essa fase é um saco, porque nada acontece nela. Você tem que ficar batendo nas inimigas, entendeu? Como você bate? Você pode pegar poderes. Aí, ó. Bate nas inimigas, mas nada aconteceu. Ó, Mauro, para bater, você gira o analógico um lado para o outro, rapidão. É mesmo? É. Saca. Tem alguns espaços de interrogação que se você passar, você ganha o poder. Mas só, gente. Mas aí é um poder aleatório, né? É um poder aleatório. Porque é uma interrogação. Charada. Charada, molequinha. E tem uma ação por cima. Ai, quem bateu aqui? Tô voando, tia otária. Tô voando bem bonita. Ó, tô voando mesmo, gente. Não, você tá no mesmo lugar que a gente. Eu? Eu não, minha filha. Passei vazado doces, ó. Tô voando bem boneca. Gente, eu nem vi o Túlio. Tô voando. Me passando. Eu estou voando. Nossa, essa fase é muito curta. Para de me bater, João Henrique. Eu não bato em ninguém. Tô sendo agredida. É o Gabriel e o Marcelo aí, ó. O Gabriel tá me queimando? Eu tô bem bonito. Tá jogando fogo ali pra trás? Sou eu não, amor. Ah, então o Mauro que me queimando. É, o Mauro tá caladinho. Fala, ai, para de... Olha, e o interrogação me sabotou aqui. Me deu uma... É, uma interrogação. Pode ser. É, pode ser qualquer coisa. Ô, Mauro, sai. Mauro, não, Mauro. Eu baixei, me aguarda um segundo. Mauro aparece. Não, Mauro, sai. Sai. Estão pertinho, tá? Uuuuuh. Prepara, prepara, prepara. Não, o que que ele passou? Prepara, prepara, ganhei. Nossa, que ódio. Não, os três, assim. Ó. Gente, você ficou em primeiro. É, eu sou rosa. Ai, meu irmão. E de praxe, Gabriel vingou em último. Êêêê. Mas anterior você ficou em terceiro. É verdade. Gabriel, temos que pensar sempre para um lado. Ah, mas assim, sabe o que que eu queria? É que tivesse assim... Oito competidores. Você deu, aí nós quatro e mais quatro. É. É, esse aí não foi. Ia ser muito divertido. Seria, seria. Mas é GameCube. Não, não, não. Aí, não. Isso não é culpa do GameCube, não. Isso é escolha do jogo mesmo, tá, gente? Isso aí não foi a gente que colocou o Curbo. Ele é só quatro pessoas. Quando você tá jogando sozinho ou com outra pessoa, sempre vai ter pelo menos outros bots para completar quatro. Nunca tem mais de quatro. Ah, tá. Entendeu? Até quando você tá jogando sozinho, você joga com outros três bots. O máximo desse jogo é quatro curbos. E é isso, galera. Esse foi Curbo and Ride. Agora a gente quer saber o que vocês acharam desse jogo diferentasso. Não esqueça de deixar o like. Voltando pra avaliação desse vídeo. Próximo Gameplay, provavelmente a gente vai fazer... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Só pra vocês entenderem. Olha só que lindos esses desafios. Pera aí. Próximo vídeo, a gente vai fazer o Top Ride, que é a corrida vista de cima, entendeu? Outras fases. É uma corrida mais simplesinha. Ah, isso que eu ia perguntar. São outras fases. Só que, entendeu? Mais zoeira. Gente, beijos. Obrigado. Não esquece de deixar o like. Compartilhar esse vídeo pra ajudar o canal. E a gente se vê numa próxima Gameplay. Eu fui! Tchau. 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 Tchau.